E aí pessoal, vou apresentar para vocês a lixa líquida da WD-40. Para quem não conhece, o produto aqui serve para remover ferrujo. E já vem pronto para uso. Então você tem que deixar a peça submersa no produto e ir acompanhando o resultado. Vou fazer o teste para vocês que nessa peça aqui, que é um disco de freio do GTR, porque ela ficou um tempo na parte de funelaria e pintura e oxidou demais. Então agora a gente vai estar fazendo a limpeza para montar. Se a peça tiver plástico e borracha, não vai agredir. Pode pôr no produto que não vai agredir. Vamos dar uma olhadinha aqui na peça. Ficou duas horas submersa. Aqui na galeria, na parte do ventilado dele, onde era todo oxidado, enferrujado, saiu toda a sujeira, toda a sujeira mesmo. Os dutos que estavam tudo trancados, liberou todos os dutos. Vamos aproveitar o mesmo produto e vamos ver o resultado também. Olha como que ela está carregada de ferrujo. Esse aqui eu deixei bem mais tempo, eu deixei 6 horas dentro do produto. Soltou todo o ferrujo. Como a gente já precisa montar esse aqui, então eu deixei pouco tempo, que seria só para a remoção do ferrujo mais grosso mesmo. Porque a hora que o sistema estiver montado lá, que você acionar o freio, isso aqui vai dar uma limpada legal. Se pegar a lixa ríquida e fizer um teste, você vai ver que o resultado vem mesmo. Esse aqui eu quero deixar 12 horas. Então está aí o resultado de 12 horas. O produto continua agindo ainda, dá uma olhada como está ficando. Reutilizado três vezes o mesmo produto. Esse aqui eu deixei posado um dia para o outro. Deu aí praticamente 24 horas. E mesmo assim ele teve resultado. Eu quis reaproveitar o produto, a lixa líquida da W40. O indicado desse produto é quando ele começa a mudar a coloração, ficar escuro, preto, igual ele está aqui agora, é substituir, que ele não vai ter mais ação nenhuma, entendeu? Então está aí pessoal, fiz aí a limpeza dos quatro discos de freio com o mesmo produto. O interessante é você acompanhando o resultado. Se você de repente ver que a peça já está pronta, não tem necessidade de deixar 12 horas ou 24 horas. Então acompanha o processo e você vai ver o resultado, beleza? Beleza?